O cacto rabo de macaco é uma planta fácil de cultivar e de grande valor ornamental. Também conhecida como rabo de raposa, a variedade se destaca ao compor a decoração de varandas, áreas externas e jardins verticais. O rabo de macaco é uma planta nativa da Bolívia. Esse cacto é considerado uma das poucas variedades pendentes no mundo, por isso, tem grande presença no paisagismo. O cacto também é conhecido por possuir espinhos brancos e caules alongados que podem chegar a 2 metros de comprimento. Devido ao seu formato pendente, a espécie é muito utilizada na decoração de jardineiras, áreas externas e varandas. Além disso, é uma boa opção para compor jardins verticais. O rabo de macaco é nativo das montanhas rochosas da Bolívia, por isso, é considerado um cacto muito resistente. No entanto, para crescer saudável e cheio de vida, ele também precisa de cuidados básicos e atenção quanto à irrigação. As regas do rabo de macaco devem ser espaçadas, aproximadamente a cada 3 dias ou quando o substrato estiver seco. A importância de uma irrigação moderada, pois a água em excesso pode apodrecer as raízes da planta. O cacto pode receber adubo uma vez por mês para estimular o seu crescimento e floração. Henrique recomenda o uso de humus de minhoca e bocachi, que possuem uma grande fonte de nutrientes. A planta também pode receber adubos industrializados, como o NPKS e o osmocote. O ambiente ideal para o cultivo do rabo de macaco é o sol pleno, porém a planta também tolera meia sombra desde que recebe boa luminosidade. Por ser uma espécie nativa de ambientes áridos, o cacto precisa de luz solar direta, pelo menos seis horas por dia. Assim como a maioria dos cactos e suculentas, a espécie aprecia um substrato bem drenável. Segundo o especialista, o solo ideal deve ser a base de terra vegetal, areia e materiais fibrosos, como casca de pinus e pedaços de carvão. A propagação da planta acontece por meio de sementes e estacas. O cultivo por estacas é o método ideal para garantir novas mudas com facilidade. Para esse tipo de plantio, ele recomenda o uso de galhos de aproximadamente 12 centímetros. Dessa forma, será possível gerar mudas saudáveis e resistentes. Ácaros, pulgões e coxonilhas são as pragas mais comuns do cacto-rabo de macaco. No entanto, é possível controlá-las facilmente se forem identificadas logo no início. É possível encontrar inseticidas e produtos industrializados eficazes para acabar com a maioria desses problemas. Além de exigir poucos cuidados, o rabo de macaco produz flores na primavera e no verão. A floração contribui para uma decoração exótica, com presença marcante e cheia de personalidade. Legenda Adriana Zanotto